Eu bebo é pouco pro tanto que eu sofro Coleciono saudade e amo mal resolvido Desistir de amar pra eu não ficar louco Por hoje, meu beijo é na boca do litro Anota a placa, bebê! Felipe! Eu tô passando só pra te lembrar Mesmo sabendo que não vai loucar Mas é que eu precisava te dizer Que eu sinto saudade da briga pra escolher o filme que a gente vai ver E daquela pausa que você deve saber Como é que fica a nossa viagem nas férias Queria tanto ver sua cara de séria Se desmanchando num sorriso meu E poderia ser diferente Mas o destino não nos amou Como a gente Como eu vou te esquecer Se metade de mim é você E a outra metade Tá morrendo de saudade Como eu vou te esquecer Se metade de mim é você E quando eu falo de amor A frase só termina Em você Na boca do litro começou a beber Eu sinto saudade da briga pra escolher o filme que a gente vai ver E daquela pausa Que você deve saber Como é que fica a nossa viagem nas férias Queria tanto ver sua cara de séria Se desmanchando num sorriso meu E poderia ser diferente Mas o destino não nos amou Como a gente Como eu vou te esquecer Se metade de mim é você E a outra metade Tá morrendo de saudade E como eu vou te esquecer E como eu vou te esquecer Se metade de mim é você E quando eu falo de amor A frase só termina Em você E como eu vou te esquecer Se a outra metade sou eu E eu tô morrendo de saudade de você Não vou te esquecer Se metade de mim é você E quando eu falo de amor A frase só termina Em você Glossifonia Anota a placa É a frase só termina E a frase só termina No Obrigado.